Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! As lúpsias do cordeiro, em brancas vestes vamos, transposto o mar vermelho. Ao Cristo recantamos, o nosso altar da cruz, seu corpo ofereceu, bebendo deste sangue. Nascemos para Deus, seu sangue em nossas portas, afasta o anjo virado, nas mãos de um reino justo. Seu povo é libertado, o Cristo, nossa Páscoa, morreu como um cordeiro. Seu corpo é nossa oferta, pão vivo e verdadeiro. Nobre íntima verdadeira, do inferno a porta a vez. Livrais o povo escravo, traz vida ao infeliz. Da morte o Cristo volta, a vida é seu troféu. O inferno traz cativo, e a todos abre o céu. Jesus, Páscoa, morreu como um cordeiro. Em vós se alegra o povo, que vive pela graça. Em vós nasceu de novo, a glória seja ao Cristo. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Mas levanta da poeira o indigente. Aleluia! Louva-lhe! 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 Amém. 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 Todo homem é mentiroso, todo homem, que poderei atribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de Seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor, a morte de Seus santos, Seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor. Vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de Seu povo reunido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós quebrastes, ó Senhor, minhas cadeias Por isso oferto um sacrifício de louvor Aleluia Embora fosse o próprio Filho, aprendeu a obediência através do sofrimento E tornou-se para aqueles que o seguem uma fonte de eterna salvação Aleluia Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou ciosamente A ser igual em natureza a Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens semelhante Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe um nome mais excelso, mais sublime E elevado muito acima de outro nome Para que perante o nome de Jesus Se dobre e reverente todo joelho Seja no céu, seja na terra ou nos abismos E toda língua E toda língua reconheça confessando Para a glória de Deus Pai e seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Embora fosse o próprio Filho Aprendeu a obediência Através do sofrimento E tornou-se para aqueles que o seguem Uma fonte de eterna salvação Aleluia Vós sois a raça escolhida O sacerdócio do reino A nação santa O povo que ele conquistou Para proclamar as obras admiráveis Daquele que vos chamou das trevas Para sua luz maravilhosa Vós sois aqueles que antes Não eram povo Agora, porém, são povo de Deus Os que não eram objeto de misericórdia Agora, porém, alcançaram misericórdia Os discípulos ficaram muito alegres Aleluia Os discípulos ficaram muito alegres Aleluia, aleluia Quando vira o Senhor ressuscitado Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Os discípulos ficaram muito alegres Aleluia, aleluia 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 Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Jesus aparece no meio dos céus E lhes diz paz a vós Aleluia Invoquemos a Cristo Jesus Nossa vida em ressurreição E digamos com alegre confiança Filho de Deus vivo Protegei o vosso povo Nós vos pedimos Senhor Pela Santa Igreja Católica Santificai-a e fortalecei-a Para que estabeleça o vosso reino Em todas as nações da terra Filho de Deus vivo Protegei o vosso povo Nós vos pedimos Senhor Por todos os doentes Os tristes, os prisioneiros E os exilados Dá-lhes conforto e ajuda Filho de Deus vivo Protegei o vosso povo Nós vos pedimos Senhor Pelos que se afastaram de vossos caminhos Concedei-lhes a graça do vosso perdão Para que recomecem com alegria Uma vida nova Filho de Deus vivo Protegei o vosso povo Salvador do mundo Que fostes crucificado Mas ressuscitastes E a vez de voltar Para julgar os vivos e os mortos Tende compaixão de nós pecadores Filho de Deus vivo Protegei o vosso povo Nós vos pedimos Senhor Por todos os que vivem neste mundo E pelos que dele partiram Na esperança da ressurreição Filho de Deus vivo Protegei o vosso povo Antes de participar do banquete Da Eucaristia Sinal de reconciliação E vínculo de união fraterna Rezemos juntos Como o Senhor nos ensinou Ater vos ter Quies in celis Santificentur Ater vos ter É liberado Ater vos ter Ele nos induca as tentações, se libera-nos a amor. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual. Para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.